Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde aponta que a prevalência de anemia em crianças de até 5 anos reduziu pela metade nos últimos anos. Confira na reportagem de Luciana Colares. O Ministério da Saúde encomendou a pesquisa ao Enani, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. O levantamento é imédito e concluiu que a anemia em crianças de até 5 anos de idade recuou de quase 21% em 2006 para 10% em 2019. A região sudeste foi a que teve maior redução, 14,7%. Já o centro-oeste a menor, 1,6%. O estudo identificou também que a anemia, independente do tipo, é mais comum em bebês de 6 a 23 meses de vida. A redução das prevalências das carências nutricionais das crianças brasileiras menores de 5 anos indica uma melhoria das condições de saúde dessa faixa etária. A pesquisa também mostra que crianças de até 5 anos são o grupo de maior risco para as deficiências de micronutrientes, especialmente ferro e vitamina A. A carência de vitamina A apareceu em 6% dos casos estudados e a presença da anemia ferropriva foi de 3,6% no país. As crianças que têm deficiência de ferro e anemia ferropriva, elas têm um comprometimento do seu desenvolvimento cognitivo, afetando isso na infância e durante toda a vida da criança. Então é muito importante que a criança receba a suplementação de ferro adequada. O levantamento avaliou ainda práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e alimentação individual das crianças. Entre fevereiro de 2019 e março de 2020, mais de 14.500 crianças menores de 5 anos foram acompanhadas. Os dados serão analisados este ano. Serão essenciais para a reformulação de políticas públicas para promover a saúde das crianças brasileiras.